Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma fazenda no município de Tailândia, Pará. Uma fazenda espetacular de aproveitamento para agricultura, dupla aptidão, área aberta 1.694 hectares em pastagens, altitude 90 metros, uma topografia muito plana, teor de argila de 25 a 32%, tipo de solo terra amarela argilosa, recursos hídricos riquíssima em água, índice pluviométrico de 2.000 a 2.300 milímetros por ano, logística, 13km do asfalto, 32km da cidade mais próxima, 80km de Tailândia, 280km do porto de Barca Arena para exportação de grãos, benfeitorias, casas, curral completo e energia elétrica, documentação totalmente regularizada, preço por hectare, 14.764 reais, preço total, 30 milhões, condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.